Música Hum Ok, tá tudo desmoronando Isso é estranho, mas tudo bem. Cadê meu Crash? Gente. Gente, peraí. Oi, gente. Peraí. Onde vai dar ele morrer? Cadê o Crash? Aí, agora... Ah, tô sem espinha, esqueci de colocar. O ruim é que é isso, quem não fica salvo. Ela tem que ser me colocando. Ai, ai, ai. É. Tá bom. Ui. Opa. Ok. Dei você. Tá, eu tenho que tomar cuidado porque tá caindo bomba. E eu não posso avançar porque tá fechado ali. Prontinho. Ai, piscando. Nice. Eu não consegui resolver essas piscadas, cara. Não sei como eu resolvo. Se alguém souber, por favor, me diz. Vem cá. Oba. Ai. Eu tô usando o PSP gratuito da Play Store. Não o Gold, que é pago. Ué. Batei 7. Ué. Ué. Tá bom, então, né? É 7 de 20, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu ouvi errado. Não sei. Tá bugado a impressão minha. Porque os minions não aparecem. Não, acho que essa é a impressão mesmo. É hit kill. Não. Nossa, achei que fosse. Ah, não tira tanto dano do titã. Tá safe. Só tira o crash dele. Tá bom, então. É, porque com certeza alguém já tomou muito dano aqui, né? Ok. Cala a boca aí. Aê, boa. Ah, podia ter quebrado isso aqui com... Com um bicho. Poxa, esqueci o nome. É, Sludge o nome? Não lembro agora. Mas acho que é. Opa, opa. Estamos safe. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Concept charge. Concept charge. Opa. Peguei. Opa. Opa, 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 opa. Buba Buba Meu Deus Que errado Tá Calma Bom dia Vamos trabalhar Ai Tome Ai É 20 Então não é muito comprida a fase Achei que fosse Porque a gente já tá no 10 Vai até o 18 Eu acho Meu Deus do céu Nossa caí Vai por aqui Isso Nossa Bom dia Nossa Valeu muito obrigado Não precisava Mas obrigado mesmo assim Pô não tô conseguindo dar O resto dos ataques O resto dos ataques Por que? Slay? Slay? Nem Nem preciso me preocupar agora Tá safe Não 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 Quebrar aqui Sem monstro Titã na verdade Tem sim Ai 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 Deixa eu testar o novo ataque Põe Põe Pum É não é muito forte Mas É o que temos Deixa eu quebrar aqui Obrigado Não 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 tem como atravessar com ele aqui Ué 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 Não entendi como é que ele morreu Não entendi Tá bom Isso foi estranho Por que não morre nisso aqui? Ué Vai entender né? Isso aqui já é o final da fase Não é possível né? Passou muito rápido Não, não é Ah Isso aqui é que eles me derrotem? Vão precisar de sorte hein? Boa sorte porque vão precisar De muita Até agora não vi nenhum spybot Nossa 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 Já ficou de base Dois ao mesmo tempo também não vale né? Sacanagem isso Nossa o Mamaku ta vindo Mamaku não ta vindo Mamaku ta vindo Mamaku ta vindo Mamaku ta vindo Eu não sei se o Mamaku ta vindo ou não Ele é bipolar Não sabe Não se decide Toma Toma Ta vindo Vai 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 Isso mais Peguei o Mamaku Vamo nessa Vamo nessa fazer a festa Com um Ah ele tem spybot Freedom Freedom Oxi O cara diz freedom Quando ta morrendo Tá bom Jogo Você joga um pouquinho isso ai? Não Não Toma Não atrapalha não Errei 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 de novo Acertei Acertei Dois spybot Tem mais um aqui? Não Eu acho que eu perdi uma vida Tudo bem Tudo bem Acho que ele ta aqui Não não ta Então Eu tenho quase certeza que eu perdi uma vida Boa Opa Eu vou ficar quieto O cara O cara saiu da De Ai Vocês sabem por onde Mano que Mano que Meu Deus É Nginho o nome dele né? Combo King Sem querer ainda Acertei? Acertei Vem cá Vem cá Toma Eu fiz Combo King sem querer Pronto Mas quer ver? Agora a gente Ta entrando na Dele Tá bom Isso é estranho Isso é muito estranho Isso é muito estranho Isso é muito estranho Faltou um spybot Né? Pelo menos combo King a gente conseguiu Faltou só um spybot Eu não sei onde ele tava não Ah Episódio Concept Art E é isso É muito estranho É muito estranho Isso saindo das De Ah Esse aqui é Ah Não tem skin aqui Ah Verdade Não teve Não teve titã novo né? Verdade Mas bom Eu espero que vocês tenham gostado E até mais Tchau Tchau